A igreja canta! Tu és santo, ó Senhor Diga com mais fé Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Que eu nada temerei Entre Ti eu irei Pois eu sei que Ele está Que um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Adore Adore A igreja diga! Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada, eu nada, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Diga com mais fé Eu só em Ti confiarei Eu nada temerei Entre Ti eu irei Pois eu sei que Ele está E um dia E um dia Ele voltará Do céu pra nos buscar Eu sempre reinará Eu sempre reinará Aleluia Ei, o noivo vem Ei, o noivo vem Ei, o noivo vem Ei, o noivo vem Prepara-te pra te encontrar Nesquanto é o Deus O noivo vem Ei, a igreja espera A igreja guarda A igreja espera Porque Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Diga! Vem, Jesus Vem, Jesus Para nada Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para a nossa hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Que crê Para a nossa hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus O Senhor está voltando, igreja Nós recebemos muito por Por muitas coisas terrenas Por muitas coisas materiais Muitos estão preocupados com dinheiro Muitos estão preocupados com morada Mas o Senhor vem buscar uma igreja Que espera e aguarda Que espera e aguarda Não vos apegueis com as coisas aqui Espera aí, pois o noivo vem Prepara-te, oh Israel Para te encontrares com o teu Deus Espera aí, pois o noivo vem Espera aí, pois o noivo vem Oh igreja, erva as suas mãos Erva as suas mãos Erva as suas mãos Em adoração ao rei Em adoração ao rei O noivo vem Oh igreja, erva as suas mãos Se permita ser tocada por ele Se permita adorar a ele Irmãos, nós estamos na rua Mas nós temos liberdade O véu do templo se rasgou Você é livre pra adorar Você é livre pra exaltar Você é livre pra engrandecer Então adore, adore, adore Não te preocupa com quem está À tua esquerda ou direita Levante as suas mãos ao céu E reta a ele E reta a ele A adoração Pai nosso Do céu Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como eu No céu Deixe o céu Descer Na terra Como eu No céu Deixe o céu Descer Aqueles que aceiam Sentir mais de Deus Aqueles que aceiam Ser tocados Por ele Cante isso Diga Pai nosso Do céu Santo é o teu nome Buscamos A tua vontade Seja feita Diga isso Na terra Como eu No céu Deixa Deixa o céu Vim Oh Deus Nascer Como eu No céu Deixe o céu Deixe o céu Descer É hora de clamar É hora de clamar Diga Deixa o céu Descer Deixa o céu